O INSS facilita o pagamento de dois benefícios. Vou pedir para você me acompanhar nesse vídeo, para eu explicar para vocês essa situação, mas não se esqueçam de ajudar outras pessoas compartilhando essa informação nas redes sociais. Compartilhe lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia para vocês nesse sábado, hoje 17 de abril de 2021. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Eu quero agradecer a todos que são inscritos, aproveita essa oportunidade para deixar um forte abraço para todo mundo que me acompanha. São dois benefícios, duas situações, e estão sendo divulgadas algumas informações erradas, é por isso que eu estou trazendo esse vídeo de hoje, para orientar vocês. Primeiro, nós vamos falar ali das facilidades do INSS em relação ao auxílio doença, e na sequência nós vamos falar do amparo social, o BPC Loas. Em decorrência aqui da pandemia, o INSS criou uma modalidade para concessão do auxílio e também do BPC. Então nós vamos falar sobre isso, já vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo. Acontece que no momento, de acordo com o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, mais de meio milhão, ao todo exatamente são 598 mil pedidos, estão na fila aguardando uma perícia médica do INSS. Atualmente, um brasileiro tem que esperar, em média, 3 meses para começar a receber o auxílio doença. E a fome não espera. É complicado. É um momento que você fica sem receber da sua empresa e sem receber o benefício do INSS. No ano passado, lá em 2020, também por conta da crise econômica da pandemia, foi autorizado o pagamento de um adiantamento no valor de um salário mínimo, sendo necessário enviar pela internet, através do meu INSS, apenas a fotografia de um atestado médico. Se fosse aprovado, a pessoa receberia. Para esse ano de 2021, nós estamos falando do auxílio doença primeiro, o benefício por incapacidade temporário até você se recuperar, para quem paga o INSS ou tem registro em carteira, para esse ano será permitida a concessão também. Só que no valor integral a que você tem direito, nos casos do segurado que tenha direito de receber mais do que um salário mínimo, não é um adiantamento, já é o benefício. Só que para isso você tem que enviar alguns documentos a mais. Se você quiser que eu fale sobre isso em outro vídeo, explicando um pouquinho melhor para não deixar muito longo esse vídeo, deixe aqui um comentário que eu faço questão de explicar para vocês. Até o momento, não existe uma previsão sobre a redução exata do tempo de espera, mas a estimativa que se avalia é que leve um tempo menor para você conseguir ter o auxílio doença. Depois, esse processo aqui começou a ser efetivado. Começaram, portanto, auxílio doença sem perícia médica, com o envio da sua documentação pela internet. De acordo com a Secretaria de Previdência, o envio dessa documentação pela internet tem o objetivo de aumentar a agilidade na análise desse benefício, para saber se o cidadão tem o direito ao benefício de forma mais rápida, fazendo com que o segurado não precise ir até uma agência do INSS para apresentar os documentos. Dessa forma, ele pode mandar pela internet a sua documentação médica. Como eu disse, houveram algumas modificações no auxílio doença sem perícia médica, que é a perícia médica documental, em relação ao ano de 2020. Mais documentos são necessários e, além disso, tem alguns probleminhas aí. Se você quiser que eu fale a respeito com mais detalhes, deixe aqui nos comentários. Falei sobre o auxílio doença, agora vamos falar do benefício de prestação continuada. O benefício para assistir, ele é assistencial, para ajudar as pessoas que não têm registro em carteira e não têm condição de pagar o INSS. O pagamento desse benefício também poderá ser feito com a possibilidade de análise documental. de acordo com o INSS, no momento, 112 mil pedidos de benefício assistencial e de idosos. Aí, no caso, 37 mil de benefício de prestação continuada para deficientes. O benefício de prestação continuada, o BPC, da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, precisa passar por dois estudos. O primeiro dele seria a perícia médica, que, segundo esse artigo, vai oferecer, quando você pedir lá na internet o BPC LOAS, a possibilidade de você enviar a sua documentação médica pela internet. Só que também existe a perícia social. E essa mesma não pode ser feita à distância. Então, o alerta que eu estou trazendo aqui, eu pessoalmente vi várias matérias sendo publicadas por alguns jornais aqui, dizendo que você poderia pedir o BPC LOAS, benefício de prestação continuada, para quem não pagou o INSS, sem a necessidade de ir até o INSS, assim como está sendo feito o auxílio-doença. E isso não é de todo verdade. Porque, embora você possa enviar a sua documentação médica no ato, na hora de pedir, primeiro, uma pessoa que está pedindo o BPC LOAS, ela não tem internet, não tem celular com internet de alta velocidade, não tem, na maioria das vezes, conhecimento para isso, ou é um idoso, ou uma pessoa sem condições financeiras, não tem nem condição de pagar o INSS. Esse é o primeiro dos entraves. Segundo, a pessoa não tem condições de ter acesso à documentação médica, que é pedida hoje, que é cara, porque exige documentos mais elaborados, eu explico isso aí no caso do auxílio-doença. E terceiro e último, existe a necessidade de um estudo social, e esse não pode ser feito pela internet, enviando apenas documentação. As pessoas têm que ir presencialmente até uma agência da Previdência Social em relação ao BPC LOAS, seja para o idoso, seja aqui para a pessoa com deficiência, passar pela avaliação de um assistente social para verificar a real situação. Sem contar que eu vi alguns artigos dizendo que a pessoa não precisaria estar no CADÚNICO, o Cadastro Único do Governo Federal, que seria dispensado, portanto, o Cadastro Único do Governo Federal. Isso não é uma verdade. Em momento algum, eu vi oficialmente o INSS publicar isso. Então, até que seja colocado no Diário Oficial da União, para você ter acesso ao BPC LOAS, é necessário, primeiro, fazer parte do Cadastro Único do Governo Federal, o Cadastro Único para pessoas de baixa renda, pessoas mais vulneráveis, uma inscrição que é feita no Centro de Referência de Assistência Social ou na Assistência Social da sua cidade. Isso aqui é obrigatório, é lei. Até agora, não vi nenhum documento oficial do governo dizendo que isso não é obrigatório. Então, tome muito cuidado com algumas pessoas aí falando algo que não seja verdade, tá? Então, precisa ter ser inscrito no Cadastro Único para pedir o BPC LOAS. Segundo, mesmo que haja essa facilidade de, na hora de você pedir o BPC LOAS pela internet, através do aplicativo de celular ou computador, enviando a sua documentação médica, a avaliação social tem que ser feita por um assistente social dentro do INSS. Os dois únicos serviços que estão sendo facilitados também são os dois únicos que, na maioria aí das agências do INSS que ainda estão abertas, estão sendo feitos os trabalhos aí. Ou seja, BPC LOAS e Auxílio Doença. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários desse canal, mas cuidado com informações que não sejam verdade.